Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos na véspera de Rosh Hashanah. Eu queria compartilhar com vocês uma pequena mensagem, um pequeno sentimento que eu tive de uma história que recentemente eu ouvi. Tem um rabo em Israel, ele já falecido, chamado Rabián Kaligalinsky, e ele conta uma vez que ele estava andando no trem, e no vagão dele estava compartilhando os assentos com ele, um rapaz jovem, que não tinha uma aparência de um homem muito religioso, tinha rabo de cavalo, piercing aqui, piercing lá, não era um homem muito interessado em religião, aparentemente. E esse jovem, o rabino contando, esse jovem estava olhando para ele, encarando ele com uma cara, querendo dizer, eu queria muito conversar com você, eu queria muito puxar um assunto, mas não consigo, a cara está travado. O rabino percebeu isso, ele falou, eu decidi, eu vou começar abrindo o papo entre nós. Então o rabino conta o que ele falou para ele, olha, eu estou percebendo que você é um homem que não tem uma aparência tão religiosa, aparentemente você não é um homem tão chegado à religião, que você tem tanto clima de Rosh Hashanah, é um Kipur, tal. Fala para mim, você mora onde? Eu moro no Kibbutz, moro no Kibbutz. Como que é o Kibbutz de vocês? É, religião, zero. Tem pessoas que comem um Kipur, Kasher, não tem, Shabbat, não tem. Então o rabino perguntou para ele, então fala para mim você, você mora num ambiente que tudo está permitido, não tem nada que possa trazer para nós um certo comportamento que ele indica que vocês têm alguma ligação com Deus. Você em particular, você tem alguma ligação? Qual que é o seu teste? Qual que é o seu confronto com o seu Yetzirara? Então o jovem falou para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, entre a turma dos meus amigos, a maioria das pessoas não jejuam em Yom Kipur, a maioria das pessoas não jejuam em Yom Kipur, não comem caché, nada. Eu tenho uma pequena dúvida, talvez eu vou jejuar em Yom Kipur ou não, eu não sei, eu tenho essa dúvida, todo ano eu tenho dúvida, jejum em Yom Kipur ou não jejum em Yom Kipur? O rabino falou para ele, olha só, com isso que você me falou agora, eu consigo entender uma grande mensagem que tem numa história que o Talmud, Agmará, nos conta. O jovem fica assustado, uau, o que eu já falei, então é muito grande. Ele falou, escuta, Agmará conta de um rabino chamado Rabi Shimon Ben-Lakish. Ele em si é uma pessoa que fez chuva, ele era um homem que participava de uma gangue de ladrões. E ele fez chuva, ele ficou religioso, ele era um homem muito forte, era um homem muito forte, um poder físico muito grande. E com o tempo, dedicando mais aos estudos, menos trabalhando na sua gangue, então ele acabou tendo, passando por necessidades financeiras, não conseguiu dinheiro, acabou passando fome. E ele escutou que existia uma tribo por aí, escondida nas florestas, que eles eram canibais. E o que eles faziam? Eles pegavam, as pessoas que se contratavam, as pessoas que não tinham dinheiro, eles eram contratados pela essa tribo, vem aqui nessa tribo, eu vou te dar o bom do melhor. Comida que você quiser, carne, churrasco, todo dia, doce de leite, o que você quiser vem todo dia. Vamos engordar você, que nem fazem para bois, vamos engordar você, e depois, no seu último dia, a gente vai fazer esritar, e casar com o barulho. Aí a gente tosta você lá. As pessoas passavam por desespero, porque não tinham o que comer, e precisavam pelo menos sobreviver mais algumas semanas, então eles iam para lá e pensavam, chame a Azor, talvez Deus vai ajudar e a gente vai conseguir sair dessa. Então ele, os abismos da Kish, foi parar com a seguinte intenção, eu estou passando fome, eu estou sentindo, estou me sensibilizando com os próximos, meus amigos, meus irmãos, que também têm essa necessidade financeira, eles acabam perdendo um pouco a consciência e se entregando na mão dos canibais e vão acabar morrendo. Eu vou ir lá e vou acabar com esses canibais. Como? Qual que vai ser o plano dele? Então o Bicho Bonina Kish, ele teve o seguinte plano, esses canibais, mesmo que eles tinham a intenção de acabar matando aquela pessoa e consumindo a carne dele, mas eles tinham uma conduta que era bonita, um pouco de dignidade. No último momento, antes de matar ele, eles chegavam para aquele culpado, para aquele homem que infelizmente vai depois virar um pedaço de bife, falando para ele, olha, você tem algum último pedido para fazer? Você sabe que agora, depois que você veio aqui, comeu, bebeu, se satisfez, se sentiu muito bem, agora a gente vai consumir você. Mas a gente dá o direito de um único pedido, assim, um último pedido. O que você quer? Então ele está aqui, ele falou, eu vou lá e eu vou pedir, eu vou pedir um certo pedido que eles vão ser obrigados a me dar, vão ver como vai se resolver. Bom, ele coloca o plano na prática, ele vai lá, se entrega para a tribo, entregam para ele a comida, kasher, erxher, mais merudar que tem, e dão para ele todas as comidas que precisava, bebida, carne, vinho, relaxava, mas um resort. Incrível. Chega no momento que eles estavam já preparando ele, último pedido, qual vai ser o seu último pedido? Então o Reshla Kish falou, meu último pedido é que todos vocês sentem aqui, eu quero amarrar vocês e quero bater em todos vocês. Eu quero bater em todos. Como ele era um homem forte, ele estava confiante que com algumas boas pancadas ele ia resolver a cabeça desses homens aí. Então eles foram obrigados a dar para ele essa última dádiva, esse presente, antes de consumir ele. Colocou eles, amarrou eles, pá, pá, pá. Começou as pauladas, morreram. Ele conseguiu escapar, conseguiu fugir. E aí o Reshla Kish, então, conseguiu dar uma surra neles. E aí ele conseguiu eliminar esse problema do mundo, do canibalismo dessa tribo de canibais, que acabavam se aproveitando dos coitados que não tinham comida para comer. A grande pergunta, perguntou o Rabino para esse jovem, eu não consigo entender o que passou na mente do Rabino. O Reshla Kish, Rabi Shimon Mele Kish, foi lá, com a intenção de, eu vou acabar agora com essa tribo, e eu vou aproveitar do último pedido que eles vão me dar, e o último pedido meu vai ser, que eles vão me dar a oportunidade de bater neles. E poder, com isso, acabar com eles. Rabibi, por que você acha que eles iam te dar essa oportunidade? Tá bom que na prática eles deram, mas o que passou na mente durante essa questão, antes de começar a ir para lá e colocar o plano dele na prática? Essas pessoas iam poder falar, não, desculpa, esse a gente vai recusar. Esse, infelizmente, a gente não vai poder te dar. É um pedido maluco. Eles só deram para ele comida e bebida, só para poder, depois, matar ele para poder comer. E agora eles vêm fazer um pedido que vai ser o contrário da ideologia deles? O que passou na mente do Rabino? Como ele estava tão confiante que eles iam dar para ele este último pedido? Então falou, Raben Karigalinsk, que com você eu consigo entender. O Rochila Kish veio falar para a gente assim, o seguinte, esses homens canibais, perigosos, não têm um pingo de dignidade, eles acabam engordando as pessoas que são carentes, aproveitando a situação dos coitados, dos carentes, para poder, depois, matar eles e consumir a carne deles. São pessoas perigosas. A dignidade pela humanidade é zero. Zero. Mas falaram isso aqui, isso não é bem assim. Não é bem zero. Tem ainda 0,1% de dignidade dentro deles. Por quê? Como eles sabiam, isso que eles davam, um último pedido, veio, na verdade, mostrar que eles ainda têm uma certa preocupação pela dignidade, pela humanidade, do que eles estão fazendo. Eles estão querendo limpar a consciência deles daquilo que eles estão fazendo, que eles sabem que talvez não seria o ideal. Então, eles dão outro último pedido, eles nunca iam abrir mão de limpar a consciência deles antes de assassinar uma pessoa para consumir eles. Então, com certeza, eles iam me dar aquele último pedido. Falou, Rabino? Aqui a gente consegue ver, falou para o jovem, tem pessoas que têm dificuldade, ah, jejua em Kippur, tem dúvidas se ele vai comer cachorro, não vai comer cachorro, tem pessoas que podem ter um monte de dúvidas. Já tem a dúvida? Já tem uma chama judaica ainda acesa dentro dessa pessoa? Tem chance de salvar. ainda tem chance de salvar. Então, todos nós que estamos prestes a chegar em Rosh Hashanah, às vezes a gente não está do mesmo jeito ideal. Às vezes a gente fica imaginando qual seria a forma ideal de se apresentar perante o julgamento. É, meu cachorro talvez não está tão bom, meu shabat talvez não está tão bom, tem algumas coisas que daria para melhorar, várias coisas que daria para melhorar. Mas a mensagem aqui é, meu amigo, você tem chama acesa, você está se preocupando como vai se apresentar perante a Hashanah no dia do julgamento. Então, se a chama está acesa, tem chances, ainda tem chances de mudar as coisas. Então, a gente não pode dar para trás e ficar com sentimentos negativos e de coitadice de que eu não sou o suficiente para poder chegar no julgamento. A Hashanah quer ver a nossa chama acesa dentro de nós e poder aumentá-la cada vez mais e assim a gente vai conseguir ter vários méritos para poder chegar e se sair bem no julgamento. Então, relembrando, a mensagem é, enquanto tem uma chama acesa, ainda há esperanças para poder fazer uma grande mudança. Rosh Hashanah, Sameach para todos, espero que todos nós tenhamos bons méritos, tenhamos bons decretos lá no Shamaim. Tudo de bom. Tchau.